Hoje a gente está aqui na Cooper West, no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. O Pimpe Nossa Cooperativa é uma tecnologia social que une arte, cultura e meio ambiente. Então, meu nome é Carla, Carla Felizardo. No grafite me chamo Negra Grafite. Então, trazer arte para a cooperativa, trazer arte para aproximar a arte dos catadores, eu acho que ela enriquece, né? Ela mostra que todo trabalho tem valor, que toda iniciativa tem um valor e que o trabalho deles tem uma representatividade muito grande, não só para a nossa sociedade, como para o nosso planeta. Quando você tem artistas revitalizando os muros da cooperativa, a infraestrutura lá dentro, a gente também faz marcações de segurança no piso, onde tem o extintor. Isso faz com que o ambiente de trabalho se torne melhor. Isso melhora a produção, melhora o relacionamento entre as pessoas que trabalham. E o mais importante, a comunidade do entorno fica curiosa para saber o que está acontecendo aqui dentro. E muitas vezes começa a aderir à coleta seletiva. A gente começou, assim, nós éramos catadores de rua, né? Então, existia já uma cooperativa aqui nesse espaço e a gente quis entrar nessa cooperativa para sair das ruas. Então, a ideia mesmo que a gente quis foi sair da rua. E a gente queria se organizar. Demorou dois anos. A gente ficou de 2006 até 2009, que foi quando a gente criou realmente a cooperativa. A gente foi selecionado para esse projeto da PIMP. A nossa cooperativa está passando por uma transformação. Em primeiro lugar, eu fiquei muito emocionado em ver, logo na entrada da cooperativa, a foto de uma antiga cooperada nossa, que ela veio a falecer no final do ano passado. E eu me inspirava nela pela idade que ela tinha para poder aguentar todo esse processo de trabalho. E ela trabalhava sempre com um sorriso no rosto. Porque me perguntaram, né, se eu queria homenagear, que eles iriam colocar um rosto, que vocês iriam colocar um rosto, né? Não fui eu que escolhi, não. Foi todos nós, né? Escolhemos a Marilsa, porque a Marilsa era a nossa cooperada mais antiga. Nessa pandemia que teve, ela veio a falecer. Ela pegou o Covid e ela veio a falecer. Então, acho que nada mais justo a gente trazer essa homenagem para ela de Jopal. Eu acho que o grafite vem para trazer um pouco dessa cor, que talvez inviabilize as pessoas de verem os catadores, de verem as cooperativas. Por ser uma cooperativa de reciclagem, acaba tendo, as pessoas têm o olhar que tem, ah, lá é um ambiente sujo, tem muito lixo. E quando a pessoa entra e vê muita cor, vê arte, e onde tem arte tem leveza, onde tem arte tem alegria. Então quebra esse pré-conceito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.